E aí pessoal, falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é o principal site da história do xadrez sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela, qualquer produto que a pessoa for adquirir o ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, vai apoiar meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então também vou falar, além do ChessBase 16, que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Komodo 3, também que é uma super engineer agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais. Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto ChessBase. Beleza? No mais é isso aí. E eu joguei já com esse Ultimax, acho que... Ah, 2x0 aqui no campeonato. Nossa, mano. Meu cérebro, acho que ele já foi... Entrou em parafuso. E como é que tá aqueles caras queridos, tipo o Naga, sei lá o quê? Não lembro mais o nome do cara. Como que tá aquele querido? Nabucodonosor. Como que era o nome do cara mesmo? Naga... Naja Tomane... Naja Comanete? Oi? O Naja é querido, Pri. Ele só é canalha às vezes, mas ele é querido. Ah... 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 Obrigado. Ah, Nagato, ketchup. Isso aí. Era um negócio assim. Como que ele tá indo? O nosso Nagato. Opa! Tava caçando um golpe aqui O cara, o Eudes Maxi, entrou E olha aqui, ainda tá complicado isso aqui Vamos fazer o estudo da boiada aqui Vai Tomar aqui, vai Que mal que eu sou Tem esse ainda, talvez Eu definitivamente já tô cansado Eu sei que eu já falei isso pela milésima vez Mas é só pra galera não esquecer Se alguém tiver dúvida Molina está cansado Nossa, quase que leu a vocavalescese Isso aqui não seja um problema Isso aqui não seja um problema Peguei a lasanha toda pro Eudes Maxi Pelo amor de Deus Mas o Eudes Maxi tá se esforçando aqui pra perder Diga de passagem Onde tá esse cavalo? Onde tá esse cavalo? Tá aqui Tchau 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 Tem que dar seta, né? Não vai precisar Não vai precisar Entregou a torrezinha aqui Gotossa 15 pontos na frente do mito E agora é o mito Tchau 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 O que é isso aqui mesmo? 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 Essa variante aí, só o Karpov pra jogar contra o Gatakamsky, né? Não sei se foi o Gatakamsky. Pô, essa derrota aí pode custar o sexto lugar. Acho que ainda não, ainda não, ainda é cedo. Mas ele deu bem, deu bem. Ai, lá vem ele. Não, já que eu perdi, abandono, vou com a pança. Vou ficar perdendo tempo não, velho. Deixa ele fazer o ponto dele aqui. Não vou ficar perdendo tempo não. Vamos, parceiro aí. Ih, esse cara aí me deu uma imortal, eu acho, não? Sem certeza. Nossa, joga estranho esse cara, hein? Joga estranho esse dado. Ele é agressivinho esse cara. Agressivinho, salafrário. Meu Deus. Se estourando todo o rapaz. Ai, agora eu que me estourei. Ah, velho, vai se ferrar, velho. Esse cara joga tudo errado no peão-dama, velho. Tudo errado, mano. Tá que pariu, velho. Quem que é esse maluco aí? Esse cara jogou tudo errado naquela merda de variante ali. Não, fica sofrendo com esses caras não, não. Já que eu estou quatro derrotas seguidas aí, dane-se. Vamos para a próxima. Que dureza, viu? Que merda. Eu jogo tudo errado, velho. Tudo errado ali no nome da Damacy. Eu fui igual imbecil. Abri meu rei todo. Que merda, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Não, que dureza, velho. Perder para uns caras que jogam tudo errado, não dá, velho. Perder para uns caras que jogam tudo errado. 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 Chega a ser uma piada, cretina. E essa posição aqui. Será que dá pra ganhar essa torre do cara? Ficou meio preso agora, né? Ficou meio preso agora. Fazer dama, será que dá aqui? Vou jogar esse primeiro. Ele não pode trocar, porque já com dano é 6. Ah, tem esse aqui que eu não vi, claro. Esse eu não vi. Óbvio. Pronto, agora oficialmente eu me compliquei na partida. Mas eu acho que eu tô ganhando. Não, tá ganhando, tá ganhando. Ou não. Se eu não tiver ganha, complica, né? E olha que eu dei toda a colher de chá ainda pra ele, né? Tchau. 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 safe, né? Ficar sussa. Não passa nada. Nenhum problema. Tudo tranquilo contra o elefantão. Vou entrar na sétima agora. Pra cima do elefante. Pra cima dele, rapaziada. Olha aí. Olha aí, garoto. Acertamos o elefante. E na técnica, hein? Não foi enrolada, não. E na técnica. Ih, o elefante perdeu o segundo lugar, hein? Calma, Raja. Respira. Priscila. Tá um pouco alta essa bagaça, não? Tá surda? Tá meio alto isso aí, não? Tá surda? Tá surda? Puxou, cavalinho. Vaza. Cavalinho. Vou entrar aqui. Vamos criar umas cravadas. Deferir tudo. Vamos. Então o pessoal ali no chat Eu tô nem falando Aprendi xadrez semana passada Não consigo pensar com 3 minutos É, 3 minutos Se o cara aprendeu realmente semana passada Bem impossível O cara jogar Assim, né? Vai entregar tudo Mas é forçado Se realmente o cara aprendeu semana passada Mas ele pode ficar tranquilo Eu aprendi já tem um tempo E ainda tô entregando essa lasanha toda Tá, e se eu só tirar o rei aqui O que passa? Churupitar uns peões aqui Churupitar um torre B1 ali Eu não preciso Churupitar um torre B1 ali Não precisa Churupitar um torre B1 ali E cadê o Nagato? Cadê o Nagato, Hans Nielmann? E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte É só entrar no site casasxadrez.com E aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo Sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo Aqui é o site, aqui está inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez Só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em eu quero Aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp Você pode clicar aqui em professores Para você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa Quanto o meu currículo E claro, esse aqui é o site Você também vai ter outras inúmeras informações Torneios e tudo mais Então é isso aí Quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo Está aí a dica aí CasaXadrez.com É nóis aí, valeu!